Vamos lá, gente! Todo mundo a seus lugares! Ô, Ricardão! Vamos lá! Vamos lá! Constto! Fique! Eu sou um espírito! Gente! A mulher que é esse aqui, Mick! Me tira aqui! Eu sou o espírito Cada um que me aparece, gente, não é romance! Reca-se o jogo, não é roubo, mas não pode namorar, etc. Cruze! Holy World. Não é lugar para namorar, paquerar, ficar e coisas semelhantes. Aliás, não faz isso não. Meu, eu estou todo pra me ensinar pra gente, porque eu também estou de novo. É, vamos dar um tempo, vamos, vai dar um prazer. Ai, não está tudo bem, né? Vamos, seu cavalinho. Ô, Raulé! O que é? Ah, tu está me atrapalhando hoje, né? Vem, vem cá, vem cá, serviu. Serviu. Ó, ó, flexion o negócio. Flexion. Aquele lado lá. Está vendo a saída? É menina. Ó, está vendo a calça lá do trabalho? Não tem saída não, né? É menino. Você vai embora dos dois. Não tem saída não, não tem saída não. Não tem saída não. Homem. Muito é, né? Está na sede. Pode colocar o camarim, rapaz. Pode colocar o camarim, pode tomar a vergonha na sua cara. PEM! Holy World. Não é lugar de entrar no quarto do sexo oposto. Isso vai pra vocês também. Bicho, esse diretor é chato pra chuchu. Troca! Bicho, esse diretor é chato pra Nedel. Troca! Bicho, esse diretor é chato pra Casilda. Troca! Tá estudando demais o outro. BEM! Holy World. Não é lugar de... Me fazer fofoca. Ou mentira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima cena. Os seus lugares. Vamos lá. Vamos lá. Próxima cena. 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 Como assim? Tem que ser agora? Próxima cena. A gente queria ficar nessa parada. E embora. E embora? Você quer ir pra onde? Não. Cara, eu não sabia o que acontece. Mas eu morro aqui por baixo. Então, você não está abrindo nosso horário. Está de brincadeira. Não está abrindo nosso horário, não. Eu não estou de brincadeira. Você não pode sair de Holy World sem autorização. Vamos lá, gente. Próxima cena ao seu lugar. Ação! Julieta, Julieta! Você é a mais linda, a lua tem festa de você, o sol, o ar, tudo. Acorda! Espera aí, cara. Cadê o percussão? Desolado, pai! Ô, bicho! O resto da vida. O outro é o lugar. Isso aí. Aqui o negócio é ir no pé, vai lá. Que brotele a parada aqui. Tá no trabalho? 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 Holy World não é lugar para se isolar. Não é lugar para se isolar. Vamos lá. Aos seus lugares. Ação! Julieta, Julieta! Você é a criatura mais linda que eu conheço. Essa lua tem festa de você, os espíritos de suas horas. O sol morre por tua causa. Eu tenho ação. Você é a destruída, velho. Ação! Rumel! Rumel! Rumel, Rumel! Ai, boa de ela, né amor? Amor, Rumel! Rumel ferido! Não quero mais viver senão, Rumel, meu amado Rumel! Quanta bústia! Quanta dor! Aplausos 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 Até que me fiz! A minha né diretor Foi forte, minha presença Não? Não, 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 não Eu quero que enfie um pouco de alegria Levante, cozinha Levante, sabia que você ia dar certo? Eu sei a pessoa que não é que eu botei o olho Vai, levanta Acho que ela tem o mesmo pra levantar, né? É, sim Seja bom, o pato PEM Em Holy World Nada além da sua carne pode morrer Ela morreu Ai meu Deus Ai eu Aplausos 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 Aplausos